Então, Peck, eu vou te mostrar um jogo aqui muito doido Que jogo é esse, moço? Esse jogo aqui se chama Weekend Drive E eu posso fazer diversos objetivos aqui com o meu carrinho, Peck E o primeiro objetivo é chegar em casa Enquanto tem uma chuva de meteoritos Que é um jogo bem doido Depois tem um pulo no canyon, nas ilas E um outro lá que eu não consegui ler direito Mas peraí, ah, você pode medir a entidade do seu meteoro Olha só, tem uma corrida Olha só, é uma corrida, tem que chegar primeiro E olha só, Peck, enquanto você vai cair no meteoro E o prédio vai cair junto Eu tenho que chegar rápido, galera Você botou a intensidade no máximo? Fih, coloquei tudo, Fih, coloquei tudo Olha só o pedaço do prédio Caramba Caraca Caramba, eu tenho que chegar na minha casa que tá a 600 metros Mas é que tá, qualquer objetivo chegar na sua casa Vai ter alguma coisa lá que vai te proteger Ai, meu Deus, já ferrou, já Já ferrou Eu não sei, minha casa não é mais segura no planeta até Meu Deus, ferrou Vou ter que soltar o nitro Soltei o nitro pra conseguir escapar Segundo, tô no plano errado Entre os destroços Solte o nitro de novo Acabou o nitro, galera Vamos tentar chegar em casa Meu Deus, olha a confusão que deu Você tá vendo que eu tenho os destroços pra frente, né? Sim, sim, relaxa Relaxa, aqui é bala Nossa, o rato raspou O que que tá acontecendo aqui comigo? Ó, joguei o pedaço do prédio pra fora do marco Tá certo, tem que limpar a rua Vambora Tem que jogar mesmo Olha, eu posso atirar? Eu não sabia disso não, hein? Você tá atirando? Juju, filh, 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 bala полa, bala, bala Bala, bala, bala É bola, é bola Caramba Fim, filh, atira aí é muito fácil Você ia atirar agora Ó, atirar pelo dia deixa mais fácil mesmo, hein? Caramba Você acha que eu fui bem? Não sei porque, eu acho que eu não fui bem não, hein? Cheguei na minha casa Mas eu quero chegar em casa, galera, na bala Eu quero bater meu recorde Seu recorde foi quanto tempo ali mesmo? Não falou, não Mas enfim, foi um tempo Foi um tempo, olha aí Eu quero chegar mais bala, meteoro a intensidade Colocar no máximo Vamos lá Ó, 3, 2, 1 E vai Dá pra colocar em diversos tipos de câmera, ó Vambora, fi Vambora Vambora, fi Passar aqui na beirada já, galera Porque é o melhor alternativa É o melhor, é o melhor alternativa É o melhor, é o melhor Bateu Gol Nossa Caiu no sistema de tubulação Ó, agora ferrou, hein Tem que eu sair daqui não, hein Tem não, tem não Ferrou então Vamos ter que iniciar aqui Vou pelo meio agora Vou pelo meio, hein Sem medo Ô, se você soltar o nitro Rui que os carros viram pro lado Ô, esses carros, o objetivo deles é chegar na casa deles E dar adeus pra família deles Ou vão matar você Lá é a convenção dos carros azuis Ô, deu uma boa convenção, eu ia Nossa, você viu que passou uma bala ali, um trem Ai, caramba Ai, me ferrou Me ferrou, galera Nossa Solta o nitro Consegui, Peck, consegui Caraca, não te ferrou não Não te ferrou não, te ajudou Atira, 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 atira Ô, pô, você falou que não ia atirar, hein Olha, 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 traidor Não, mas é que tá Chega um momento da vida de um homem Que você tem que dar um tiro Vai ter que o prédio Por que tá pegando fogo, Peck, meu carro? Caraca, você bateu Caraca, que prédio é esse de massinha, galera? Sei lá, o prédio é de massinha mesmo Enfim, galera O nitro não tá carregando mais Eu não sei porquê Porque ele é só apenas de um uso, moço Ó a rampa, Peck, ó a rampa Vou falar nada Vou falar nada Vou fingir que vocês não viram isso aqui, galera Vamos lá, o meteorito me ajudou Bora Isso foi uma das coisas mais tristes do mundo Vai, passa pra plantação Caramba Quebrar tudo Milho, parecendo filme americano Sei lá, o que que é Eita, eu atravessei Fibala Cheguei na minha casa, ganhei, galera Vamos agora aqui em outro minigame Que tem vários nesse jogo Vamos lá Ô, bem legal isso aí, hein Eu achei legal esse Wicked Drive, hein Tem o Canyon Jump Pra você pular no Canyon Ou do Canyon, né Tipo, saltar por cima do Canyon Vamos ver, então Ó, peraí, pelo jeito Eu sou um ônibus Tem que pular o Canyon, galera Vamos ver se eu vou conseguir aqui Todo dia, todo dia É aquela coisa Vamos quarta-feira pular o Canyon Nossa Ah, isso aqui é fácil demais, galera Ô, pelo amor de Deus, hein Ô, por que fácil Se fosse fácil Eu teria passado no morrito Pois ele tá Eu não entrei não, filho Se eu tivesse entrado Aí que tá a pergunta Galera, a frente Será que é só um Canyon? Será que é só um Canyon? Eu vou soltar e pular Canyon Porque eu sou bala Aí, galera, ó Eu vou explicar pra vocês Eu vou dar uma aula de física pra vocês Seguinte Como diria Os físicos Físicos Às vezes Você não basta só a velocidade Você tem que saber Tá bom Só basta a velocidade Eu sei, filho Só basta a velocidade Só basta acelerar E eu consegui aqui Passar a fase do Canyon Mas eu acho que o mais legal Fica pro final E, galera O último aqui E o mais legal Que é o Nazila Como que funciona o Nazila? Você tá com seu amigo Lá no carrinho E você tem que enfrentar, galera Um nazista Sei lá Um zumbi gigante Vamos lá destruir Bora, bora Como que a gente faz pra começar? Esses são os comandos e tal Esses são os comandos Tem que esperar um pouco, galera Pra carregar aqui o Nazila Deixa eu ver Ah, deve que tá carregado? Carregou Olha lá, Peck Caraca, que maluco Caramba E aqui tem meu carro, galera Eu posso ver que pegar o carro Olha, com um amigo em cima, hein É o Guti É uma mentira E aqui, galera Cheio de zumbi É meio que uma infestação zumbi Vou até matar isso aqui, ó E tem a vida dele em cima, Peck Vou meter bala nele E tem uma caixa Ah, caramba Ele tá chegando perto Ele tá chegando perto, Peck Bom, você tem que correr pela cidade Mas é que tá Você tá tirando muita pouca vida dele Pelo menos a barra de vida dele Tá bem Tá tão pequena Tirou tanta pouca vida Que parece que tá cheia Né, vou tirar na cabeça dele Deixa, rapaz A bala tá acabando Acabou a bala, Peck Ah, não Tem muita ainda Mas, Mike Não tem como você pegar Um outro tipo de arma, não? Ah, caramba Você tem certeza que é só Ah, meu Deus, tem Ah, e o carro tá longe Enfim, eu não sei Se tem como pegar outro tipo de arma, Peck Vamos explorar aqui Vem se consegue achar Ele tá chegando, Peck Ele tá destruindo tudo ali O Fred, Peck Vambora, filho Caraca, vai no caminhão Vai no caminhão e vai Vai no camburão e vai A gente tem que achar um Ó, um zumbinho aqui Mata tudo Nossa, filho Vai, procura uma arma Procura uma arma diferente Aqui, ó Peck, aqui Por que ele tem a base do exército Eu posso entrar aqui Pra pegar Um novo tipo de arma Eita, Peck Cheguei aqui Rebentando tudo Aonde vai ter um novo tipo de arma? Ó, tem uma bazucona aqui, galera Uita Pega, 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 pega A gente troca de arma Aí, galera Caraca Pera, eu joguei minha pistola fora Você jogou, não Você arremessa Nossa, aqui Ai, caramba Mike, pega o carrão Pega o carrão e vai Mike, pega o carrão e vai Pega a distância Pega o carrão e vai Vambora, vambora, carrão Ai, prendeu Ai, ele tá aqui em cima Nossa Tá chegando na feira, Peck Segura as pontas, amigo de trás Que só atira por um motivo Não faz nada demais Você consegue achar mais arma, Peck? Arma Arremessei mais fora Eu não sei, Mike Mas tem as caixas de munições ali Pelo menos eu acho que são munições É aqui, pelo jeito tem caixas de munição Peguei munição, galera Vamos atirar no Nazila Caramba, é muito Ai, meu Deus Ele tá vindo mais rápido Que uma bala, Peck Mike, você vai padecer Ai, meu Deus do céu O carro tá preso Lá no meio Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não faz a gente morrer Nossa Nossa Que, que, que sensodírem Tem um trabalho do exército ali, Guilherme Vamos parar que eu vou pegar a bala O Mike, 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 Mike Não, Mike, você tá parando muito perto Mike, você tá parando muito perto Ai, eu tô parando muito perto mesmo Ô, o cara não tem exceção de distância Que que é isso? Ai, caramba Ele é de uma quadra Coendo o bicho, ele já para Peguei aqui, tá bom Não, você dá uma quadra de novo Você vai morrer, porque você vai ter que dar ré Pra sair daí, Mike Você vai morrer Que tá longe Olha só, galera Tô destruindo a cidade inteira Atira, gente, nossa O Mike vai morrer agora, galera O Mike vai morrer agora Deu muito dano, deu muito dano Pega que eu tô cercado Ai Ô, galera, o que que eu falei pro Mike É 25 segundos atrás Fih, relaxa que eu sou um motorista De apocalipse aqui Muito bala, Fih Ô Ô Ô, ô, ô Eu não sabia desse detalhe Que que é Que longe de muro é esse? Esse muro do que? De argila? Ô, o que que é isso? Eu acho que é de argila, Peck Eu vou parar aqui Pra pegar mais munição aqui Ai, caramba, Peck Ele tá morrendo Ele tá com metade da vida Isso é uma boa Ele tá sangrando? Ah não, ele já tá sangrando Ele sempre tava, né Metei bala na cabeça dele Vai, Mike Metade da vida, Mike Vai Mike, pega o camburão Pega o camburão Pega o camburão Bora, Fih Acelera-se Olha aí, meu Minecraft Vambora Peck, eu tenho que achar mais munição Onde que vai ter aqui, será? Pela cidade, né? Teoricamente Peraí Que tem, será do lado? Tem, Peck Pega esse trem louco, Fih Pega esse trem louco e dá re Galera É um dos momentos mais tensos da minha vida Desde quando eu nasci Ai, 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 ai Não vai morrer, não vai morrer Não vai, sabe por que não? Ferrou, 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 ferrou Sai do trem Ai, meu amigo morreu, Peck Ah, fui gobladwop, galera Fui gobladwop, caramba Fih, meu, já peguei a manha Peguei a manha Galera, voltando aqui Tamo quase voltando na Zila E tá difícil, galera Porque ele tá correndo muito rápido, né, Peck? Sim, quanto mais vida ele vai perdendo Mais rápido que ele fica E ele fica rápido pra caramba, mesmo Pra ser sincero Rápido pra caramba, Fih Tô fugindo aqui, galera A estratégia é pegar as balas E sair tirando ele com a bazuca Só que é meio difícil você achar bala aqui Por enquanto Você tem que achar meio que um monte de zumbis E matar Só que eu não tô achando tudo aqui, não, hein É que acho que a gente já passou por essa parte, né Daí os zumbis que tinham aí A gente já... Ai, ó, tipo esses zumbis sozinhos ali Provavelmente tinha outros aí Que a gente acabou matando pra pegar bala, né Vou até recuar, galera Porque se ele ficar muito perto Ele corre muito rápido Então vamos meio que dar uma volta aqui nas montanhas Só pra driblar ele Aqui não tem uma bala Aqui nessa fazenda Cadê ele? Tá ali, tá ali a fera Vai derrubar o prédio Nossa, galera Caraca Fih, Fih, Fih Tá quase morrendo Será que nas planícies aí não tem, não? Acho que vai ter Ali, ó Tem uma ali, ó Tô vendo daqui, ó Ele tá muito perto, Pek E aí, Mike? O que você acha? O que você acha? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, vai Mais um tiro Eu vou parar de falar Mais um tiro Nossa, ele tá muito perto, galera Ali tem mais um lição aí, pelo jeito Tem aqui a estrutura aí da guerra aí, mas tá, não vale a pena arriscar não Não vale a pena não, porque é muito fechado, né? É perigoso a gente ficar preso, galera Sim, então não vale a pena arriscar isso agora, não Tô com medo desse cara matar ele, hein Eu quero matar esse umbinho aí, hein Nesse cara aí atrás, não Vamos lá, vamos lá Esse cara atrás ele merece, hein Ele não tá podendo atirar Ele tá em pé Na traseira de um caminhão No meio de um apocalipse nazista Com um Godzilla nazista gigante Será que eu vou parar aqui no meio desse lugar Ó, você tá acessando a fera parando nesse lugar aí Você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Vai perder o lugar que ele era nesse lugar que a gente vai ganhar Onde é que eu dei ele? Foi embora Ele foi embora mesmo? Foi embora, né? Ô, sumiu? Ô, ele foi embora mesmo? Não sei O cara começa a atirar ele geralmente quando tá perto Ó, tem uma pele destruída aí, será que não? Ai! Ai, meu Deus! Ele tá aqui atrás Ai, galera Pega aqui, ó É aqui, lugar de decisão É aqui o lugar de decisão Adeus, zumbila Nazila, nazila, nazila Ai, galera, errei o tiro Ah, não, mas você não fez isso comigo Eu tiro Ai! Meu caminhão tá muito longe de mim Como que você errou dois tiros de bazuca em um Godzilla de 28 km²? Pega aí que tá Eu não sei Vambora Vambora! 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 Tenção, hein? Que tensão desnecessária Era só ter matado É necessário, galera A tensão é necessária Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Galera, olha aqui, ó Pelo jeito ali tem bala Não Não tem não, galera Ferrou, ferrou Caramba, Pek Vai ter que ir no soco Eu vou ter que fazer Vai ter que descer Não, Mike, Mike, Mike Você sabe que não Mamá Mamá Você sabe o que você tá mexendo Toma essa, Nazila Vambora Caramba, que legal Caramba Destruímos nas ilas Aqui o pedaço do capacete dele Galera Muito legal O jogo chamado Weekend Drive Então, se você gostou Nesse vídeo aqui Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais, galera Tchau! Uh!